É mais um sucesso de Noura Almeida Mente pra mim, paixão Te amo como nunca, nem ninguém Por esse amor eu vou além Além do horizonte E dou a minha vida, o meu coração Dizem que esse amor é ilusão Eu quero ser inutilidade Quero viver só pra te amar Se for um sonho eu não quero acordar Pra realidade Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu te amo de verdade Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu te amo de verdade Mente pra mim Fala que me ama, que eu acredito Tudo que eu mais quero é ter você comigo E se for um sonho eu não quero acordar Mente pra mim Fala que eu sou o amor da sua vida Porque é sonhando que eu me sinto viva Te dou o direito Pode me enganar Mente pra mim Fala que me ama, que eu acredito Tudo que eu mais quero é ter você comigo E se for um sonho eu não quero acordar Mente pra mim Fala que eu sou o amor da sua vida Porque é sonhando que eu me sinto viva Te dou o direito Pode me enganar Que gana que eu gosto Fiz de quem me ama Que eu fiz o que acredito Mente pra mim, bebê Te amo como nunca, nem ninguém Por esse amor eu vou além Além do horizonte E dou a minha vida, o meu coração Dizem que esse amor é ilusão Eu quero ser inutilidade Quero viver só pra te amar Se for um sonho eu não quero acordar Pra realidade Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu te amo de verdade Só você me faz feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu te amo de verdade Mente pra mim Fala que me ama, que eu acredito Tudo que eu mais quero é ter você comigo E se for um sonho eu não quero acordar Mente pra mim Fala que eu sou o amor da sua vida Porque é sonhando que eu me sinto viva Te dou o direito Pode me enganar Pode me enganar Nem diz pra mim Fala que eu sou o amor da sua vida Porque é sonhando que eu me sinto viva Te dou o direito Pode me enganar Laura, eu lheップ Fala que eu continuo de passar mediados pela sua vida T sunni... A CIDADE NO BRASIL